E aí galera, vim aqui mostrar minha 7 galo, essa aqui é o relíquia que eu tenho guardada Hoje eu tirei ela pra dar um full service nela, óleo, filtro, tudo, vela, olha aí, olha isso A moto com 32 anos de idade, não é igual aqui no UK, igual essa Essa é a relíquia mesmo, olha isso Olha, a moto tá com 28 mil milhas rodadas, gente Essa é a zero de conforto, viu Relíquia, relíquia, relíquia Vou dar uma ligada nela pra vocês verem a moto Yeah menino, tem a novo Vamos lá, cima fogador Olha, a moto pegou, a gasolina, ó, sem macio Then Yeah, leave me Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL